Na frente da casa de custódia, esposas e mães de detentos não conseguem autorização para fazer a visita do dia. O nono dia de greve dos agentes penitenciários começou com a continuidade do impedimento de que parentes de presos entrem na unidade. Claudiana veio visitar o marido preso há um ano e quatro meses. Segundo ela, a casa de custódia tem problemas sérios de falta de estrutura. Aí dentro, se ouve isso aí dentro, sujeira monstra, as câmaras tudo quebradas, o governo não ajeita aí, os bebedores cheios de perruso também. Denuncia ainda que o marido está com uma infecção por causa de uma cirurgia e não consegue autorização para ser medicado. Joga espreita e pimenta neles, joga bomba de fumaça, o meu marido está com o ouvido estourado. Só isso aí, porque eles ficam nus lá na abistoria, de cela para o de fora. Na noite dessa quinta-feira, houve um princípio de motim no pavilhão B da unidade. Os detentos do pavilhão B arrebentaram os cadeados de três celas por causa da proibição das visitas. Até amanhã dessa sexta-feira, eles estavam livres no pátio. Essa superlotação, carência elevada de agentes, falta de equipamentos básicos de segurança, é que faz com que o sistema chegou ao ponto que está hoje. Então, o que aconteceu ontem aqui na Casa de Custódia, os constantes assassinatos aqui na Casa de Custódia, motins, fugas, que para a Secretaria da Justiça é normal, a nosso ver, não é normal. Esta greve não deveria nem ter acontecido porque a pauta de reivindicação principal foi feita e compromissada com o governo no ano passado ainda. E, principalmente, nós estamos lutando por condições de trabalho. Os agentes concursados, que ainda aguardam a nomeação, também integraram o movimento de reivindicação. A categoria também está exigindo a nomeação imediata desses concursados, né, para que também, como eu só observo, é uma carência muito grande no sistema prisional. Às 10 horas da manhã, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Piauí chegou para mais uma visita. Lúcio Tadeu esteve na Casa de Custódia na noite anterior e conseguiu contornar o princípio de motim no pavilhão B. Mas, segundo ele, o governo precisava negociar urgentemente o fim da greve. É importante que, hoje, a gente inicie esse canal de retomar as visitas aos presos. Mas é necessário também que o Estado ouça o que o Cipo Aljusto tem para dizer e comece a sinalizar o atendimento dessas reivindicações. Neste momento, acabam de chegar aqui nas proximidades da Casa de Custódia duas unidades da RONE. São policiais militares que têm a função de entrar na unidade para fazer uma vistoria e verificar o que realmente aconteceu na noite anterior. O momento é de tensão porque, aqui do lado, os agentes penitenciários se colocaram para tentar impedir que os policiais entrem na Casa de Custódia. É um momento a ser negociado. Está chegando aqui um dos oficiais da RONE. E o presidente já está ali do lado também, tentando conversar com os policiais militares para se chegar a um acordo e, automaticamente, evitar que haja algum confronto entre as duas partes. Vamos fazer vistoria na Casa de Custódia. É por conta do motim de ontem? Isso. Foi autorizado, neste momento, pelos agentes aqui em greve, a entrada dos policiais militares. Essas viaturas estão agora, neste momento, entrando na Casa de Custódia para fazer essa vistoria. Isso porque, na noite anterior, pelo menos três celas tiveram os cadeados arrebentados. E esses detentos dessas três celas do pavilhão B ainda continuam no pátio. E é exatamente esse o trabalho da RONE, reconduzir esses presos e esses detentos para o interior das suas celas do pavilhão B.